A indústria de alumínio vem se transformando com aplicações de tecnologia em processos industriais, especialmente. Hoje a gente conversa aqui no Liderança Digital com o Ricardo Carvalho, que é presidente da Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, uma empresa do grupo Votorantim, e que abriu capital na Bolsa em julho do ano passado. Ricardo, não foram só empresas de base tecnológica que abriram capital na Bolsa no ano passado, mas tem muita tecnologia para produzir alumínio e para reciclar também. Inteligência artificial e internet das coisas, por exemplo, são palavras-chave nessa indústria. Como é que a aplicação dessas tecnologias vem colaborando com o processo produtivo da CBA? A evolução da tecnologia tem trazido diversas oportunidades para a indústria, como se fala muito, indústria 4.0, e isso se aplica muito para a indústria do alumínio. Nós, inclusive, lançamos na CBA em 2018 o que a gente chamou de CBA 4.0. É um processo que envolve pessoas, processos, tecnologia e segurança da informação. São quatro pilares desse nosso processo de CBA 4.0. Dentro dessa pergunta, nós temos dois projetos importantes de inteligência artificial. Um deles é para controle do processo da nossa refinaria de alumínio, que é uma das etapas de processo do alumínio, que é para a produção de óxido de alumínio a partir da bauxita, do minério. É um processo complexo e nós estamos usando inteligência artificial para os controles desse processo, para a evolução dos controles desse processo. E outra aplicação que nós estamos desenvolvendo também de inteligência artificial é na nossa produção do alumínio, nos fornos de produção de alumínio, no controle de processo dos fornos de produção de alumínio. Então, a inteligência artificial, nós estamos, são duas áreas importantes, são evoluções importantes de competitividade que a inteligência artificial pode trazer no processo de tecnologia do alumínio. E também internet das coisas, a gente tem usado em, particularmente, o principal projeto que nós usamos bastante internet das coisas foi o nosso supply digital, onde nós fizemos diversas evoluções na nossa área de supply, particularmente para a questão de entrega de produtos ao cliente, desde o pedido até a entrega de produtos ao cliente. Tem um desafio muito grande, e alguns CEOs já expressaram esse desafio aqui no Liderança Digital, de formar pessoas para a transformação digital. de que, sem as pessoas, sem a adesão delas, você não tem os projetos andando. Como que vocês fazem isso na CBA? Uma das formas que a gente faz isso é o que eu falei, de várias ações que nós mapeamos de oportunidades de evolução de cultura para estimular as pessoas a se engajarem numa cultura de maior inovação e captura de oportunidades da indústria 4.0. E outras formas que nós fazemos é promover atividades. Por exemplo, existe um projeto que a gente chama de Potenciar, onde a gente pega talentos da organização, jovens talentos, e nós fazemos uma mistura com alguns talentos que não são tão jovens assim, para trazer um pouco de experiência também. E é um projeto de um ano, a gente dá um desafio de um ano. O último Potenciar, o grupo que nós fizemos, o desafio que nós demos para eles, foi para eles avaliarem quais são as ações e as oportunidades que a gente tem na CBA. A gente chamou de projeto 4i, para incentivar, catalisador de incentivo para a CBA 4.0. Como catalisar a CBA 4.0? Colocamos esse grupo de jovens para nos trazer propostas com relação a isso. E agora, em 2022, a gente vai começar um processo de estimular mais ainda e nos estruturar melhor ainda em projetos de digital 4.0. E esse grupo vai estar envolvido, inclusive, nessas novas ações que nós vamos fazer para 2022. Outras atividades que a gente faz também para estimular a Semana da Inovação, a área nossa de produtos para clientes, eles definiram algumas oportunidades de mercado que eles enxergam que nós temos, e colocamos isso para toda a organização, numa semana de inovação, para que as pessoas livremente pudessem trazer ideias, trazer propostas, trazer, seja lá, enfim, o que for, para a gente poder avaliar. Qual o exemplo de ideia que já surgiu dessas iniciativas? Nós desenvolvemos com um dos fabricantes de ônibus no Brasil toda a construção de um teto inteiro para colocar no ônibus. Então, foi um projeto de cocriação junto com o cliente, onde nós não vendemos as peças de alumínio, a gente monta o teto inteiro para ele, para colocar no ônibus, vai ser lançado nos modelos de 2022 deles. Desde o início da pandemia, a gente vem sofrendo com escassez de matéria-prima. em vários segmentos. Como que a tecnologia pode ajudar a evitar uma escassez de alumínio no Brasil? Uma das utilizações do IoT, Internet das Coisas, que nós fizemos e nos trouxe resultados fantásticos, foi toda a aplicação de IoT na nossa parte de logística, de entrega para clientes e gestão de transportadoras e coisas desse tipo. Só para te dar um exemplo, vou até ler aqui alguns resultados disso. só, nós tivemos uma queda de 62% no tempo médio de permanência de caminhões nos pátios da empresa, aumentamos de 65% para 98% o TIF, quer dizer, entrega on-time para o cliente, entrega no dia marcado para o cliente, uma melhora de 51% na pontualidade dos pedidos, uma queda de 85% de sinistros e roubo de carga, que todo esse processo de IoT nós usamos também para a questão de segurança e tudo mais. Enfim, então, mais um exemplo de como tecnologia pode ajudar a eficácia, da logística, a eficácia de entregas. e evidentemente também, a tecnologia a gente acaba usando também para toda a parte de planejamento de produção, entrega para o cliente. Enfim, tudo isso ajuda para que a gente tenha uma tranquilidade maior em termos de atendimento. Ricardo, agora, vocês foram vítimas de um cyber ataque. Como muitas empresas grandes no Brasil, isso aconteceu há dois anos, a gente teve um auge de cyber ataques no ano passado, já contamos histórias de algumas dessas empresas no valor. O que vocês aprenderam com esse processo? E como vocês melhoraram a segurança, os processos de cibersegurança da empresa? Não tivemos nenhuma perda financeira devido ao cyber ataque, o que significa que nossos sistemas de proteção foram suficientes para proteger, o que nos deu um certo conforto, mas, por outro lado, um grande alerta, como o mundo inteiro hoje tem esse alerta, cada vez mais acontecendo, cada vez mais sofisticados. Os cyber ataques continuam acontecendo e cada vez mais é sofisticado. Então, eu acho que o aprendizado disso que tem acontecido é de que nós também temos que ficar cada vez mais sofisticados em termos de proteção. Essa é a saída para isso. Então, nós trabalhamos junto com o Grupo Votorantim, o Grupo Votorantim tem um sistema que é para o grupo inteiro, compartilhado com as empresas. Então, nós temos um comitê de segurança da informação, tanto na empresa, na CBA, como junto com o Grupo Votorantim. Nós temos assessment dos nossos sistemas, quer dizer, fazemos avaliações de todos os nossos sistemas de segurança, oportunidades de melhoria, isso fazendo com especialistas externos nos apoiando também. Definimos sempre as ações de evolução e vamos ter sempre, porque tecnologia evolui até no cyber ataque. Então, a gente tem que também evoluir o cyber defesa. Então, isso é contínuo. Tanto que, quando eu falei dos quatro pilares CBA 4.0, esse é um deles, que é a segurança da informação. Ele é fundamental também.